Olá! Hoje eu fiz questão de passar aqui para mostrar o presente que eu acabei de receber. Olha só! Tadá! Quem enviou foi a Lindeza Cosméticos, uma empresa muito, 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 muito respeitada no mercado de saúde e beleza internacional. Que acaba de chegar ao Brasil. Vamos lá! Vamos ver! Oh! Gente! Esse creme é tudo! Vejam! Oh! Vejam só que consistência! Tem uma textura, uma textura, tipo, como dizer... Lisinha? Não! Eu diria... Por quê? Oras, porque o publi é meu, o produto também, e sou eu que digo qual a consistência dele. Tá? Você não sabe nada! Olha só! Presta atenção! Olha aqui! Me deram este presente para eu fazer a propaganda e não vocês! Tá? Então... Com licença! Posso falar o que eu acho sem ninguém me interromper desta vez? Melhor assim! Bom, vamos ver! Para mim, este creme tem uma deliciosa textura pegajosa e melada! Você pode aplicar na pele, porque ele gruda e fica o dia todinho! É um horror para sair! Como? Para que serve? Ah! Para deixar o rosto belo com uma aparência descansada e jovial! Eu não estou assim? Não estou assim porque ainda não passei o creme, criatura! Não! Não e não! Não é um creme milagroso! Modéstia à parte, euzinha não preciso desse tipo de artifício! Afinal, euzinha sou bela por natureza! Ai! Mas... Só tenho um probleminha! Sabem o que é? Hum! Eu digo! Este produto me deixará ainda mais bonita! Ah! E este é o desafio que eu faço para o lindo... Brindeza Cosméticos! Presta atenção! Presta atenção! Que eu vou fazer a foto do antes! Um! Dois! Três! X! E agora, vou fazer a aplicação! Hum! 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 Prontinho! Daqui a pouco, eu volto para mostrar o resultado! Tá? Ah! Oi, pessoal! Olha, chegaram bem na hora do chá, chá, chá com charada! Muito bem! Vamos ver se vocês estão preparados! Vou fazer a primeira charada de hoje! Uau! É assim... Eu faço a barba diversas vezes por dia e continuo barbudo! Quem sou eu? Hein? Hein? Faço a barba diversas vezes por dia e continuo barbudo! Quem sou eu? Deixa eu ver quem vai responder aqui... Nossa! Olha! O Mateus já respondeu assim... Barba azul! É... Bom... Não! Que eu saiba, o barba azul não faz a barba, Mateus! Deixa eu ver se alguém mais falou! Deixa eu ver! Aqui! A Maria! A Maria disse... Meu tio Barbosa! Acho que é por isso que ele ganhou esse nome! Ih! Barba Barbosa! Não, mas não é também não, Maria! Deixa eu ver se alguém respondeu mais! Aqui! Deixa eu ver! Aqui! A Lara! A Lara disse que é a mulher barbada que se apresenta no circo! Bom, olha, Lara, eu duvido que a mulher barbada faça a barba várias vezes por dia! Eu acho que no máximo ela faz uma vez por semana pra manter, né, o visual! Vou te ver! Aqui mais um... Ah, o Lucas escreveu assim! O Lucas tá dizendo que é a Rapunzel! Bom, pelo que eu saiba, a Rapunzel tem um cabelão, né, Lucas? Mas não tem uma barbona! Calma, calma, calma! Eu vou responder, então, olha! E quem faz a barba todos os dias e continua barbudo é o barbeiro! Ah! Ele faz! Mas não é dele, entendeu? O barbeiro! Eu sei, eu sei que é óbvio! É óbvio agora, mas é óbvio! Como disse um certo escritor uma vez, só os gênios é que enxergam o óbvio! Essa foi mais ou menos! Bom, vamos lá! Vamos para mais um... Uma charadinha! Vamos ver! Ó, tem um aqui, tem um aqui! Schlepe, schlepe, schlepe! O que está escrito? Bom! Tá! Se você me comer, quem me enviou vai comer você! Quem sou eu? Eita! Se você me comer, quem me enviou vai comer você! Quem sou eu? Quem sabe? Deixa eu ver se alguém respondeu! Aqui! O Paulinho diz que só pode ser o bicho papão! Não! Não acertou! Não acertou ainda não! Deixa eu ver! Quem mais? Ah! A Leandra! A Leandra disse... Não sei quem é, mas quem enviou foi a madrasta! Com certeza! Ela é terrível! Concordo que a madrasta não é a flor que se cheira! Não é? Não foi ela! Não foi ela! Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Gente, peraí, 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 que tá surgindo aqui! A minhoquias tá entrando na chamada! Deixa eu só atender como é que... Como é que a gente é perto aqui? A minhoquias tem que entrar? Já! 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 Oi, minhoquias! Menina! Eu achei que você estivesse sem internet aí na chácara! Tudo bom? Oi, Ludovilco! Bom, a internet não é lá essas coisas, principalmente quando chove! Por isso que eu não vou nem abrir a minha câmera, tá? A ligação pode cair! Ah! Tá bom, tá bom! Pena, pena, mas tudo bem, né? Eu tô aqui, não sei se você viu, mas no meio de um chá com charadas! Eu sei, eu tô acompanhando! Por isso que eu resolvi entrar pra te dar uma bronca, tá? Ah! Então, mas o que eu fiz, minhoquias? Eu não gostei dessa charada! O quê? Ora, Ludovilco! Se você me comer, quem me enviou vai comer você! Quem sou eu? Ora, é o anzol! Acertou! Acertou, minhoquias! É o anzol! Mas conseguiu ficar feliz, né? Você acertou, minhoquias! Feliz? Feliz! Quem morde o anzol é o peixe! Porque ele vem atrás da isca! Que na maioria das vezes é uma minhoca! Tem razão, eu não tinha feito essa relação, não tinha pensado nisso! Foi mal, desculpa, minhoquias! Tá desculpado! Por isso eu vou propor uma charada agora, muito mais legal que essa sua! Vamos? Ah, é? Vamos ver, manda ver, manda ver, manda aí! Vamos lá! O que é o que é uma minhoca com sono? É uma minhoca preguiçosa! Não, Ludovico! É uma dor minhoca! Ai, ai! Entendi! Desculpa, pode parar, pode parar! Falando nisso, agora me dá licença que eu vou tirar minha soneca de beleza, tá? Porque eu sou mole, mas sou esperta! E não há nada melhor que um bom soninho pra deixar a gente linda e cheia de energia! Tchau! Fui! Tchau, bom descanso! Bom, e até novinho pessoal! Obrigado pelo chá, chá, chá com charadas! Aham, aham, aham! Eu fiz uma investigação e tenho um recado pra você! É, que gosta de dicas de beleza! É um produto maravilhoso, que além de proteger nosso corpo contra diversas doenças, deixa nossa pele muito mais bonita. Que produto é esse? Vou dar uma pista. É um produto muito saboroso, que vai bem na salada, no molho e também no suco. Eu investiguei. Ele tem propriedades antioxidantes, que ajudam as células a combater os terríveis radicais livres. Ele é um super alimento, que previne queimaduras do sol e envelhecimento precoce. Qual o formato dele? Existem espécies de vários formatos e tamanhos. Tem dele cereja, que é o pequenininho, o italiano, mais comprido. A maioria deles é vermelho. Sabem que produto é esse? Eu estou falando do maravilhoso tomate. Eu gosto muito de comer tomate de vários jeitos. Hum, que delícia. E você? É, você pode encontrar na horta, na feira ou no mercado mais próximo. Hã? Olá! E aí, que tal? Hã? Igual? Sério? Hum, vamos ver. Foto, um, dois, três, X! Agora, vamos comparar o antes e o depois. Hum, olha só. Gostei. Ah, sou linda de qualquer jeito. Mas, com o creme lindeza beauty, eu tenho... Ah, 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 ah. Hum, solicitação de chamada? Ah, quem é? Ah, espelho mágico? Ah, que bom vê-lo por aqui. Olá, madrasta. Hum, a que devo a honra da sua visita? Sabe o que é? Eu queria o contato desse pessoal do Lindeza Cosméticos para conseguir umas unifunfas extras. Sou um ótimo garoto propaganda. Hum, sim, eu te passo o contato. Mas, com uma condição. Qual? Hum, se você me responder... Espelho, espelho meu. Existe no mundo alguém mais linda do que eu? É, não quero perguntar outra coisa, madrasta. Tipo, se amanhã vai fazer sol? Hum, não. Está bem. A senhora está muito longe de ser linda, bonita ou engraçadinha, madrasta. Existem muitas e muitas pessoas mais belas que você. Ah, como ousa? Eu sou um espelho mágico e não posso mentir. A verdade é que a senhora é uma madrasta muito má. E como a beleza vem de dentro, no seu caso, não tem solução. Não tem creme que dê jeito. Pronto, valei. Ah, é? Ah, é? Hum, então eu também falo. Não vou passar o contato do Lindeza Cosméticos para você. E adeus. Vou te bloquear. Fiquem sabendo que eu sou mais eu. Ah, eu dou medo. Então, vocês vão ver o que é medo agora. Ah, vocês voltaram, é? Hum, está vendo? Vocês me amam. Hum, mas eu não estou nem aí para vocês, tá? E nem para aquele, hum, espelho. Ah, hum. Hum, e também não estou nem aí para este creme que não adianta coisa nenhuma. Hum, não me mandem mais essas porcarias. Fui. Hum.